Música Torre Campinas do Pampan Azul 2862, final Zulup está no 5 Azul 2862, Campinas ciente do Pampan, tem o pouso autorizado na pista 1 no 5, vento calmo, QNH 1 no 0, 1 no 2 Vente ajustado no 0, 1 no 2, o tendo de pouso pista 1 no 5, Pampan Azul 2862 Corre Campinas do Pampan Azul 2862, pela informação as equipes de solo já estão aptas para qualquer atendimento que possa se fazer necessário Ciente Pampan Azul 2862 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto